Fala rapaziada do canal, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês Hoje o vídeo tinha de lançar de fofona aí pra vocês verem Tá um salvo vendo, ó, a fofona lá Se inscreve no canal aí, galera, ativa o sininho e deixa like Hoje o vídeo vai ficar mídia Pedaleira aqui Pedaleira do fofona Fica aí no vídeo Oitinho tá vestindo a fofona Começar os passinhos Fofona ali, dá um salvo vendo, ó Pedaleira Pra quem não sabe quem é pedaleira, é assim, galera, ó É o pão no espinho, ó E o tênis aí Primeiro você coloca a espuma, né, pra ficar pra prender no pé Depois vem o tênis, né Depois vem, depois você amar, você ir feio Aí só cê que ó, gente, eu vou falar É assim, ó, como que eu faço na pedaleira Ensina aí Ó, você pega um pano rosa, dá fofo Você pega um pano rosa Costura Cobra lá Costura Aí depois você só chapa a espuma Cola Com o tênis Na espuma Aqui no pano Ou se não Você deixa só um puro tênis assim Mas você vai dar de amar É do seu jeito, né? Se quiser quadrado, que nem uns malocos Já viu os caras dos malocos? Se os caras quiserem quadrado Do trinta fofona, eles fazem quadrado Se quiser redondo, eles fazem redondo Daqui a pouco o show começa Show do trem malado A fofona Deixa eu pegar a fofona pra eles verem Olha a fofona, rapaziada Ensina eles aí como colocar a cabelo na fofona, Vitinho Eu também Ó, vou tirar também, ó Presta a fofona aqui Aê, galera Ensina eles aí como Aqui, ó Você vai aqui, ó Tá vendo aqui a fofona Isso aqui é lã mesmo que dá pedaleira Aí Você vai ter os buracos aqui dentro da fofona Mostra aqui, veja Ó, o buraco Só não repara isso aqui Isso aqui porque é o nome do dono da fofona É Vai aqui, ó Vai ter, ó Onde que tem isso aqui é um buraco Um buraco aqui, ó Mostra aí, ó Buraco aqui Um buraco aí, rapaziada Aí você vai passando Aí você compra lança Aí se você quiser fazer com cabelo grande Ou pequeno Você só passa assim Vai passando Porque você acaba de passar tudo Você vai amarrando Assim, ó Assim, ó Eu mostrei, ó É Amarrando tipo um nozinho Se quiser grande, você deixa grande Se quiser curto Deixa curto Aí você vai colocando na narizeira Você pega um pedaço de espuma E cola E cola E cola E cola super bold E pintar ela é fácil também Tem que ter uns trens também, né Pra grafitar É, lixar ela Jogar na tinta Qualquer tinta, né No esmalte Esmalte Essa bomba aqui é de esmalte Então, sem muita enrolação Vambora pro vídeo, rapaziada Vem ver Vem ver Vem ver o batidão do punk Vem ver a chapa esquenta Vem com a Criativa Mix Venha pra cá zoar Num rala quente bem gostoso Vou fazer tu delirar Então preste atenção Porque o BJ vai mandar Estique os bracinhos Na dança do aviãozinho Pois joga eles pra frente Na dança do trenzinho Agora pra ficar legal Quero ver as gatinhas Arrastando a geral Na dança da bundinha Na dança da bundinha Na dança da bundinha Na dança da bundinha Dança da bundinha Vem ver o batidão do punk Vem ver a chapa esquenta Vem com a Criativa Mix Venha pra cá zoar No rala quente bem gostoso Vou fazer tu delirar Então preste atenção Porque o BJ vai mandar Estique os bracinhos Na dança do aviãozinho Pois joga eles pra frente Na dança do trenzinho Agora pra ficar legal Quero ver as gatinhas Quero ver as gatinhas Arrastando a geral Na dança da bundinha Na dança da bundinha Na dança da bundinha Na dança da bundinha Você tem que deixar o seu passado Do lado para trás Depois de intensos meses De pandemia O assunto de quase todas As nossas conversas Acaba sendo um só Quando tudo isso vai acabar? Coisas ruins acontecem E ninguém pode fazer nada Pra evitar, certo? Certo Errado Quando o mundo Vira as tostas pra você Você vira as tostas Quem tá no toque é ele DJ Neskau DJ Neskau Quero dar as boas-vindas A todos vocês aqui presentes Todos irão participar De cem jogos diferentes Ao longo de seis dias Não, e olha o naifezera Do moleque essa hora Seis horas da manhã E ele todo Nicolas Cage Retor Com direção E magnitude Retor E magnitude E magnitude Com direção E magnitude E magnitude E magnitude Tchau, tchau. Ah, mal faz. Como é que nós estamos tranquilos com a vida, graças a Deus? Dá até um mergulho. Eu estou realmente assustado com a cultura, eu não sei como é que vai ser, mas uma coisa eu sei, tudo vai ser cristo. Eu estou realmente assustado com a cultura, eu não sei como é que vai ser, mas uma coisa eu sei, tudo vai ser, mas uma coisa eu sei, tudo vai ser, 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 tudo vai ser. Já, como é que eu sei, tudo vai ser, 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 tudo vai ser. Sentado no palco é ele, DJ Nescau Quem tá 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 no palco é ele, DJ Nescau Eu que sabotei o copo dessa p... Eu que sabotei o copo dessa p... Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa p... Eu que sabotei o copo dessa p... Botei uma bala boa... Uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa p... Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Tá botar no meu copo, tá botar no meu copo Me tacar no balinho, me tacar no balinho Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu E chamaram de brabo da putaria Eu falei assim Falaram que eu sou muito brabo Eu não queria responder O brabo não é eu O brabo é você Falaram que eu sou muito brabo Eu não queria responder O brabo não é eu O brabo não é eu O brabo não é eu É isso rapaziada O vídeo foi isso aí Se vocês gostaram Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal E ative o sininho Inscreva-se no canal lá Os meninos lá Instagram lá É meu também lá Me tinha o outro bruxo Inscreva-se lá É isso galera